E você que está me acompanhando, vai dar o que de presente para sua mãe? Já comprou? Eu confesso que não comprei o da minha mãe ainda. Mas tem uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas que mostra o seguinte, que dois em cada dez consumidores pretendem dividir o presente com algum familiar nesse ano, viu? É o famoso hachid, né? Meio a meio. Ou seja, vão pegar o valor, comprar um presente só, mas vão acabar dividindo 50% para cada um. A procura pelo presente ideal começou há algumas semanas. Neste ano, a Hanna quer caprichar e escolher bem o que vai dar para a mãe dela. Afinal, domingo é uma data muito especial. É uma data única, né? Que nem como se fala, dia das mães é todo dia. Só que é sempre legal deixar marcado e dar uma lembrancinha para o dia das mães. E se a mamãe vai gostar do presente? Ah, ela vai amar. Para agradar quem ama e mesmo assim não exagerar nos gastos, a vendedora usa uma estratégia bem simples. Toda vez divide a compra do presente com o irmão. Também para sair mais em conta, mas para ficar legal também, porque a gente gosta de sempre dar um presente melhor assim para ela, então a gente costuma arrachar um com o outro para ficar mais fácil de dar o presente. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC, mostrou que neste dia das mães, dois em cada dez consumidores pretendem dividir o valor do presente com outra pessoa. 36% deve rachar a conta com os irmãos, 33% com outros familiares e 26% com os pais. Aliviar o bolso em um momento de dificuldades econômicas é a principal razão para quem decidiu dividir o valor dos presentes com alguém próximo neste ano. 22% dos consumidores afirmam que essa é uma boa alternativa para reduzir os gastos. A Fernanda se enquadra no comportamento apresentado na pesquisa. Em mais um ano, a mãe dela vai receber um presente dividido, mas no capricho. Às vezes acaba gostando de um perfume mais caro, ou então de algum outro acessório, alguma coisa que ela seja mais cara, e nós dividimos, em vez de cada uma dar uma lembrança mais simples, a gente junta nós duas e dá um presente que ela esteja querendo. A expectativa, de acordo com o estudo, é de que 78% dos consumidores realizam pelo menos uma compra para o Dia das Mães neste ano, o que movimentaria mais de 24 bilhões de reais nos segmentos do comércio e serviços. Essa é uma data considerada a segunda mais importante do ano para os comerciantes da região. É muito positivo, claro, todo mundo quer dar aquela lembrancinha ou aquele presente para a mãe. Todo filho se une, se junta com o pai e acaba presenteando a mamãe. A Drica, que trabalha com o público há anos em Aracatuba, já sabe como é o movimento nessa época. Por isso, ela decidiu ampliar o leque de promoções para atrair ainda mais clientes. É um dia muito especial porque é uma pessoa especial, né? Então, a gente faz várias promoções aqui na loja, a gente sorteia quem compra aqui na loja. A gente está sorteando um kit lindo de um perfume de 50 ml mais um hidratante de 200 ml, que é para, assim, estimular os filhos. É, o negócio é o seguinte, as mães falam que não precisa, não tem que se preocupar, não gasta dinheiro não, mas aí de você não aparecer com uma lembrancinha, nem que seja uma flor ali, que você trouxe para ela, que com certeza ela vai ficar chateada, né?